É namorada de Jabitacá, Sertânia vê o sol no seu terreiro O cacto que a enfeita ser lear A promessa de um polvir alviçareiro Embora faça e tudo ao Deus dará Calamidade em solo brasileiro Sertânia emerge desse mar de pó Para a ressurreição do Moxotó Quanto é bela Sertânia no deserto que o sol Punhal, Atamantino, Crival Desperta para a glória que vem perto Miraculosamente é de viva Como o vaqueiro na catinguirsuta Sertânia vive lances de odisseia Resiste a combustão, não foge a luta Seus rasgos tem fulgores de epopeia A terra potencial em força bruta O singular aberração da ideia Tem raramente o Moxotó passar E além com São Francisco se abraçar Quanto é bela Sertânia no deserto que o sol Punhal, Atamantino, Crival Desperta para a glória que vem perto Miraculosamente é de viva Desperta para a glória que vem perto Miraculosamente é de viva Desperta para a glória que vem perto Miraculosamente é de viva Tem raramente o Moxotó Desperta para a glória que vem perto Miraculosamente é de viva